Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Max e eu estou aqui de volta no nosso survival automático mundo novo, onde no último episódio a gente fez esse centro de trabalhos com os aldeões aqui, onde a gente junta os aldeões, separa eles um por um, muda as trocas deles, faz todo tipo de trabalho que a gente precisa fazer, temos sistemas automáticos para tudo isso. E a nossa farm de villagers, depois que a gente reabilitou ela, ela está funcionando a todo vapor, hein? Rapaz do céu. Mas enfim, no episódio de hoje eu não estou a fim de focar em nada de construção, nem farm, porque honestamente, 3 horas construindo essa parada aí do último vídeo, então a gente meio que fica cansadinho, né? Acho que eu posso colocar dessa forma. Deixa eu ver, não sei se eu apresentei para vocês os novos pássaros que eu consegui recentemente, tem esse vermelho aqui, esse azul, e esse outro azul claro, os gatos, eu estou pegando da minha farm de villagers mesmo, que eu fiz ela, ela começou a gerar gato, porque é vila artificial, né? Bom, guarda-se enxada aqui, o episódio de hoje, eu estou a fim de fazer uma parada um tanto mais simples, chamada Aventura. Há muitos e muitos episódios atrás, eu perguntei para vocês se vocês queriam que eu explorasse aquela ravina que a gente tem ali perto da nossa casa, inclusive do lado daquela mega construção que eu fiz lá para trabalhar com os aldeões, tem um inscrito que falou que sim, e até hoje eu não fui. Por quê? Não sei, mó vacilo, né? Pois é. Então, vamos ver uns itens aqui para a gente fazer essa exploração, deixa eu ver, a nossa Shulker Box tem caixas de reserva, tem foguetes, foguete eu não vou precisar, né? A minha Elytra está quase quebrando, mas bem, dane-se. Temos um monte de Shulker Box aqui, com certeza a gente vai minerar bem, e aqui, rapaz, temos uma boa quantidade de picaretas ainda. Tá osso de reparar essas paradas, viu? A nossa forma de XP funciona muito devagar, apesar dela ser o melhor que a gente pode ter no momento, ela funciona muito devagar, e demora bastante para ficar reparando essas ferramentas. A Elytra até que ela repara rápido, as armaduras também, eu nunca, nunca, nunca preciso ficar lá por causa de armadura, mas enfim. Vamos carregar o nosso baldo fim? Deixe-me ver, aqui do lado temos a nossa farm, existe uma farm de vacas, que é a nossa fonte única de comida no atual momento. E eu tenho farmado pouco com ela, vou dizer para vocês, eu gostaria muito de ter uma parada que funcione a CFK, mas por enquanto ainda não tem, então tá sendo assim mesmo. E só tem dois packs de carnes tocadas ali, além desses dois que eu tenho no meu inventário, e os mais dois que eu tenho aqui no Ender Chest. O que é meio chatinho, porque toda hora eu tenho que ficar indo lá e fazer esse trabalho repetitivo. Mas enfim, não consigo pensar em uma outra forma de resolver esse problema da nossa alimentação de forma 100% AFK, que não fosse, de repente, fazendo uma farm para pegar pão dos aldeões fazendeiros, que ficam tentando jogar uns para os outros, ou batata, com batata seria até melhor, porque a gente fazia um sistema de fornalha automática, e botava para assar e já fazia batata assada, mas ela ainda assim não alimenta tão bem quanto essa carne. De que outra forma a gente poderia resolver isso? Cenoura dourada, mas aí a gente precisaria de farm de ouro. E farm de ouro nessa edição do jogo vai ser um negócio complicadíssimo, porque o Nether não tem 256 de altura aqui, isso quer dizer que a gente não pode construir em cima da Bedrock. Isso quer dizer que a gente teria de fazer as paradas tudo na parte de baixo, isso quer dizer que para fazer as paradas lá na parte de baixo a gente teria que nefar o Nether inteiro, ou então destruir ele. E não seria algo para a gente resolver muito em breve. Bom, estamos aqui na nossa famosíssima Ravina, vou começar a limpar esses minérios que a gente tem mais aqui pronto, logo logo a gente desce. Eu estava olhando, quer dizer, pegando um pouco de spoiler em uma cópia desse mapa no criativo, eu descobri que tem uma mina abandonada lá embaixo. De repente a gente encontra coisas interessantes por lá, itens raros em baú ou até spawners de aranha das cavernas. Não sei até que ponto seria melhor ter uma farm de aranha da caverna do que de aranha normal. Mas eu acho que fica aí a possibilidade, né? Vamos ver. A gente pode descer aqui, essa armadura está trancando muito dano de queda. Isso permite a gente se aventurar um pouquinho. Opa, mais carvão. Boa. Ô jogo, não laga não, por gentileza. Vamos ver. Mas para lá tem mais coisa no altinho ainda antes de descer. Mas por enquanto vamos ver desse lado aqui. Ok, limpei mais um V de carvão. Já temos praticamente um pack. Já passou de um pack, aliás. É, não, não passou. Caramba. Carvão é extremamente abundante nessa camada, né? Quando a gente começar a descer mais é que vai aparecer essa parada mais da hora. Mais ferro, ouro, lápis. Ouro nem tanto. Mas lápis, redstone e até diamante sim. Embora eu vá confessar para vocês que o meu objetivo maior aqui é conseguir ferro. Porque a gente ainda não tem farm. E estamos gastando muito nas construções que a gente está fazendo. É muito crafting de funil, de carrinho. Inclusive a gente está gastando um milhão de blocos para sustentar aquele beacon. Que aliás, quando a gente quiser ativar os nossos outros, a gente vai precisar de muito mais blocos. E acabou de enlantecer. Mas, como a gente não está lá em cima. Acho que não tem motivo de preocupação. Eu não precisava ter caído isso tudo. Bora voltar. Eu sei que ainda tem alguns minérios nessa parede aqui. Tem aquele carvãozinho ali. Deixa eu tentar dar uma olhada melhor. Opa, tem uma gravata suspensa no ar aqui. Deixa eu ver. Será que é só esse carvão que a gente tem nessa beirada? Talvez, viu? Talvez seja realmente só isso. Bora ver. É realmente. Deixa eu ver. Temos um ferrinho aqui no nosso fundo. Nossa havina. Muito bem. Tem outro ali. Tem um punhado de combustão e pica. Eu não entendi de onde surgiu tudo isso. Será que tinha lava por aqui? E daí caiu água em cima? Sei lá. Só sei que não fui eu que fiz isso. Opa. O que aconteceu aqui? Morreu um bicho. Morreu uma aranha de queda. Tá. Beleza. Estamos precisando de linha mesmo. Aliás, como nos meus últimos projetos eu ando utilizando bastante ejetor. Teve a farm de lã. Agora isso. Dos aldeões e tal. Que eu tive que fazer mais ejetor. Quase não tive linha de novo. De repente era interessante a gente já começar a pensar em uma farm de aranhas. Mas eu sei onde tem alguns spawners por esse mapa. E a farm delas é até que bem simples. No caso, aqui não é AFK. Eu posso tentar adaptar aquela trap de tridente pra ver se funciona nela. É praticamente certo que vai funcionar. Mas eu ainda tenho que ver isso daí. Porque ela consegue escalar bloco de repente. Isso pode acabar sendo problemático. Mas eu acho que não. Vamos ver aqui nesse final. Aqui nesse final não tem mais nada. Era bom a gente ir até iluminando essas paradas, né? Já que a gente tá com tochas sobrando. Tão minerando muito mais carvão. Madeira nunca foi problema pra nós. Vamos fazer a função aqui. Pra gente poder ter uma visão boa de todo esse lugar. Opa, mais ferrinho aqui. Muito bom. Bota mais tocha. Bota mais aqui. Pra cá é onde eu já tinha estado. Tem caverna pra lá. Pra lá. Eu acho que eu já fui até o máximo que dava, né? Porque... né? Então agora vamos pra cá. Eu espero que alguma dessas cavernas leve a gente lá pra baixo. Caso contrário a gente vai ter que cavar. Essa caverna aqui já acabou. Infelizmente, pula pra essa. Vamos ver até onde a gente vai. É, várias nadas aqui também. Opa, o carvão ali. Percebi que tem mais pra lá também. Bora subir então pra ver isso. Hum, ok. Tô ouvindo alguns mobs lá em cima, mas... Eu não me interesso por eles. E será que a gente já terminou com essa ravina? Que lugarzinho mais mexuruca? Vamos ver o que a gente encontra aqui. Mais carvão, obrigado. Fatoramos mais um ferrinho ali. Muito bom. Pega esse. E agora eu acho que não tem mais o que a gente fazer. Além de procurar descer por aqui, por algum lugar. Eu vou ter que fazer aquele bug da Gravel que eu já ensinei pra vocês. Pra tentar descobrir onde tem... Onde tem cavernas por aqui. Pô, minhas duas passas tem fortuna. Assim o jogo complica a nossa vida. Quer dizer, eu... Eu complico a nossa vida minecraftiana. Terminando de pegar isso aqui, vamos pegar um lugarzinho mais baixo. E se alguém estiver chegando no canal agora... Opa, mais ferro. Como eu ia dizendo, se alguém estiver chegando no canal agora, vocês vão aprender um bug muito interessante. Que pouca gente conhece, por incrível que pareça. Já que esse negócio é bem antigo. Deixa eu ver. Pra cá deve dar, não é possível. Aí. Então, você cava um buraco nessa parede, bota uma Gravel assim, você fica bem enterrado nela. Dá uma andadinha aqui pra fora, bota o meio da sua visão bem aqui na risca. E taca a outra em cima. Se você estiver sufocando, você anda um pouquinho pra fora. Ou se não, como vocês podem ver, já tá dando pra dar uma bugada nesse negócio. Ó, você anda mais um pouquinho pra dentro. Anda de ladinho assim. Você consegue ir mais devagar e não sufoca direto no bloco. E olha só, já encontramos o que a gente procurava. Tem a mina abandonada lá embaixo. E tem um belo punhado de cavernas aqui sem estar explorado. Isso é muito bom. Inclusive, tem um pedaço enorme com lava ali, ali e ali também. Que certamente vai ter diamante por perto. Bom, pra começar, eu acho que é interessante a gente descer naquela mina ali. Na verdade, é o que tem de mais óbvio pra gente fazer por enquanto. Depois de eu pegar esse carvãozinho. E olha só, tem uma cavernosa aqui. Será que... Não. Já ia... Opa! Ela leva a gente lá pra baixo sim. Muito bom, muito bom. Aliás, a visão deve estar horrorosa pra vocês aí. Eu tenho que lembrar de ficar usando tocha. Por mais que pra mim o jogo não fica muito escuro no vídeo. Eu sei que a situação fica complicada. Naquele episódio do Eater, nossa... O que mais me irritou foi isso. Que eu tive que enfrentar os bichos no escuro. Se eu botasse tocha não ia adiantar, porque o bicho ia quebrar, né? E o vídeo acabou saindo com uma... Uma qualidade não muito boa nas partes em que a gente ficou no escuro. Caramba, mas o que eu tô lucrando de carvão aqui é brincadeira. O jogo quer me fazer o rei do carvão. Então, pra aquela lava, bota mais tochinha aqui que a luz vai acabar. E já faturamos um pouquinho de redstone nisso. É muito interessante. Deixa eu ver. Olha só. Caramba. Agora atualiza, né? Caramba, mas eu sou muito esperto. Acabei de tampar meu caminho. Nossa. Bom que a gente colata um monte de flint. Também não é como se eu estivesse precisando, né? Bora ver. Estamos chegando nessas camadas mais baixas. Aqui no nível da lava é a camada 11. A melhor camada pra gente encontrar diamantes. Mas por enquanto eu não vou começar a cavar por ali. Porque temos um belo punhado de lápis lazuli aqui. E eu vou ver afogado por aqui. Não sei. Acho que... Deve ter uma caverna com um lago por aqui. Ok. Acabou meu primeiro pequezinho de tocha. Não dá nada. Encontramos ouro. Eu adoro ouro. Pena que achamos só um, né? Vacilo. Deixa eu ver. Temos um ferrinho aqui. A gente espera esse lábio escorrer. E aqui embaixo é onde a brincadeira vai começar. Aqui embaixo nós vamos encontrar diamante. Muito provavelmente. Porque estamos na beiradinha da lava. E aliás, no último episódio eu nem mencionei pra vocês. Mas na hora que eu fui craftar um dos ejetores, o... Esse livrinho do crafting acabou puxando o meu arco encantado sem querer. E aí eu acabei perdendo ele. No crafting de um daqueles ejetores lá. Bom. Se desfaz de um granito desse. Vou pegar o ferrinho. Deixa eu ver. Eu vou ter que fazer o bug da gravel de novo. Pra descobrir pra que lado tá aquela mina abandonada. Que eu desci aqui e não encontrei. Bora ver se é por aqui. Opa. Tem parte dela pra lá, ó. Com turão reto, com tocha já posta. Aliás, aquilo pode até ter sido eu, né mano? Ah, aqui. Nossa. A gente tá muito perto. Olha. É só eu subir mais um pouquinho aqui. E cavar pro lado. Deixa eu ver. Digamos que seja nessa altura aqui, talvez. Descendo um pouquinho. Bora ver. Aí, achamos. Finalmente. Bom. Hum. Eu não tenho tesoura nesse inventário, né? Não. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Rapaz do céu. Eu não tenho madeira também. Bom. Felizmente isso aqui é uma mina abandonada. Eu vou querer fazer uma crafting table. Pra fazer uma fornalha. Pra cozinhar os ferros. Pra fazer tesoura. Pra coletar essas teias que tem aqui. Porque a gente tá realmente nesse estado de linha. Então, vamos preparar pra montar um acampamento aqui. Precisa me desfazer de dois Dionysius. Pegar uma. Pega duas. Pega três. Pega quatro. Dá mais uma iluminadazinha ali na básica. Deixa eu ver. Temos já essas quatro maneirinhas aqui. Crafting table. Eu devia ter minerado alguma pedra sem ser top suave, né? Tem que pegar oito assim. O andesita não vem, não. Peraí. Seis. Sete. Oito. Mas. Já bora providenciar isso daqui. Nossa. Carbão não coisei também. É. Minerado de top suave tem suas desvantagens, né? Bora botar pra cozinhar aquele tantinho lá. Deixa eu ver. Esse pau até larga esse restinho aqui. O andesita pode ficar lá também. Enquanto isso. Bora coletando o que mais a gente encontrar aqui. Nada demais. Percebi que a gente poderia faturar um monte de trilho aqui. Se a gente se preocupasse em minerar eles. Mas, honestamente. A gente já tem ferro de sobra nesse jogo. Então. Isso não me interessa. O que me interessa é. Essas teias aqui. Porque isso sim. Aliás. Da outra vez eu dei uma nombada muito hard. Botando elas no chão e quebrando com a espada. Porque. Descraftando assim a gente consegue nove em vez de uma. Mas enfim. Bora seguir por aqui coletando elas. Aliás. Não tenho mais porque deixar essa fornalha aqui. Então. Deixa eu tirar esses itens. Cascalho. Vamos desfazer do flint só por enquanto. Tem que catar uma sugar box ali. E começar a fazer o armazenamento dos itens. Porque hoje eu espero conseguir bastante coisa. Aliás. Como eu já estou com muita. Eu tenho até. Eu tenho até muito disso já. Podemos largar isso lá. Largar essas pedras extras também. Um pack na mão. É mais do que o suficiente. E bora carregar essas paradas. Tem que botar isso aqui. Isso aqui. E muito bem. Bota isso lá. Opa. Olha. Graveu tentando me assassinar aqui. Que isso jogo. Uma das melhores coisas. Sobre você vir minerar em uma mina abandonada. Até esquecer desse carvãozinho aqui. É que ela tem muita madeira em todo lugar. Então. Se por acaso. Te faltar item. Por exemplo. Tocha. Eu já tive que encerrar minerações antes. Porque tinha me faltado tocha. Mas aqui. Você pode simplesmente minerar os itens. Dela. E continuar. Opa. Olha só o que eu tenho. E aí bicho. Tudo certo? GG. Opa. Maçã dourada aí sim. Hum. Trilhos? Semente de abóbora? Eu já tenho abóbora guardada lá. Não é. Não é nada demais. Mas eu só preciso do mínimo. Do mínimo. Para fazer uma farm. E está caindo uma chuva de raios lá fora. Interessante isso. Mesmo da camada 16. Eu consigo ouvir. Caramba. Algo de errado não está certo. Com os sons desse jogo. Bora seguir coletando os itens aqui. E outra das melhores. Outro avão do caramba. Das melhores coisas. Sobre a gente minerar em uma mina abandonada. É que elas costumam ficar muito no baixo. Na altura desse jogo. Vocês podem ver. Nós estamos na camada 16. E logo logo. É provável que a gente encontre alguma parte dessa mina. Que esteja lá na altura da camada dos diamantes. Tendo um bom espaço aberto. Tipo esse. Algumas camadas mais abaixo. Melhora muito a nossa chance. De conseguir encontrar alguns dinamons. Vou tentar fazer o bug do negócio. Da graveu aqui. Hum. Tá. Tem mais coisa para a gente ver. Naquele sentido ali. Ali é mais baixo. Eu gostei disso. Deixa eu ver. É um pouco para cá. E um pouco para cá. Será que a gente encontra esse lugar por aqui? Aí achei. Mais. Carrinho. Hum. Nada demais. Só um punhado de tocha. Vou levar porque é grátis. Os trovões continuam. Caramba. A altura do chão é por volta dos 60. Eu não devia estar ouvindo isso tão alto daqui de baixo. Opa. Diamante. Aí sim. Aí sim. Começamos a ter sorte nessa brincadeira. Pegamos 5. Com fortuna vai dar bem mais. E esses raios não param de cair. Aliás. Tem até uma coisa que pode explicar isso. Talvez. Esteja caindo raio dentro da ravina. Ela vem até uma boa profundidade no chão. Mas mesmo assim. Eu tenho a impressão de que está fazendo mais barulho do que deveria. Bora ver. Acabou os minérios aqui? Não. Tem mais carvão. É nice. Catedral. Não quero. Aí é disso que eu estava falando. Mais diamante. Esse pedaço da mina está na melhor altura possível. Camada 11. A gente vai conseguir bastante item. Bastante item de minério bom aliás. Deixa eu. Larga isso. Larga isso também. Beleza. Fontes de água. Temos passos profundos. Muito bom. Tampa ali. E essa mina continua, cara. Ela é grandinha. Normalmente as minas abandonadas costumam ser grandes mesmo. Deixa eu ver. Catei tudo ali. Vamos seguir. Só trilha por enquanto. Pra cá o que tem? Ó. Tem mais uma parte iluminada pra lá. Muito bom. Aqui podia ter minério também. Mas muito cascal. Vamos seguir pegando essas teias. Porque isso é muito bom. Eu deixei passar alguma? Espero que não. Ah. Tem uma aqui. Opa. Deixei passar o ferrinho. Nossa. Faz isso não. Ali eu tenho que dar um pulo. Porque ele não alcança. Em cima da cerca. Vem a ferro. Opa. Tem mais lá. Aí. Podemos seguir por aqui. Vou vir por essa reta aqui primeiro. Deixa eu ver. Acabou. Beleza. Catalogo tudo. Vi que tem redstone aqui. A gente cava em volta dela. Porque provavelmente a gente acha diamante também. E aí jogo. Você não vai ser legal com nós? Não. Beleza. Temos já 14 aqui. Agora vamos passar pra cá. Eu tô sempre colocando as tochas no lado direito do meu caminho. Porque isso é uma das primeiras dicas que eu passei nessa série. Se você tá explorando cavernas. O mais inteligente é se fazer aí colocando as tochas de um lado só da parede. Porque então... Opa. Mais diamante. Porque então quando você for voltar. É só você seguir pelo caminho no qual as tochas vão estar do outro lado. Etiqueta. Interessante. Larga esse negócio lá. Pega as tochinhas que estão gratuitas. Os trilhos eu vou largar. Porque é trilho. A gente já consegue muito ferro. Nessa vida minecraftiana nossa. E os trovões seguem furiosos. Furiosos. Tem mais diamante por aqui? Não. Era só doisinho. Tá bom. Aqui acabou esse pedaço. Aparentemente. Pois é. Aquele carrinho eu já tinha olhado. Vamos seguir pra cá. Não. É pra lá. Mas tem. Muito bem. Opa. Mais diamante. Caramba. Essa é a terceira ou quarta vez que a gente acha? É a quarta, né? Um. Dois. Cinco. Seis. Muito bom. Muito bom mesmo. Ilumina aqui. Nada pra lá. Nada pra lá. Será que tem caverna lá embaixo? Não. Opa. Mas tem ouro. Adoro ouro. Larga essas pedras. Larga essa bandeira. Muito bem. Eu costumo quebrar essas tochas que já vem aqui na mina abandonada pra poder colocar as minhas. Assim a gente... Meu amigo. Que trovão. Assim a gente garante que não vai se perder. E a chuva desse jogo tá realmente furiosíssima. Bora ver. Tem mais caminho pra cá? Não. Mas tem ferro. Eu adoro ferro também. Deixa eu ver. Aqui embaixo tem outro caminho? Não. É só uma... Um laguinho. Onde a gente alcança o famosíssimo bedrock. Olha só. O bloco inquebrável do nosso jogo. Acho que eu nunca cheguei na bedrock em vídeo, né? Eu sempre tava parando na camada 11. Que é a melhor camada pra achar os dimas e tudo mais. Deixa eu ver. Temos 22 minérios de diamante já. Isso quando a gente utilizar a fortuna vai pra... Uma boa quantidade a mais. E a mina continua. Isso é muito bom. Inclusive, parece que tem coisa aqui pra cima, né? Tem. Caramba, mas eu vou muito me perder aqui. Gostaria de tampar essa lava. Olha, falou. Ih, rapaz. Tá catando fogo ali. Oh. Beleza. Apaguei tudo. Tem só um bloquinho lá em cima pegando. Apagou. Bora subir aqui de novo. Que eu quero explorar essa parte um pouco mais alta primeiro. Que lá embaixo é onde vão estar as melhores coisas, né? Então é interessante a gente deixar o melhor pro final. Teia. Tô juntando bastante. Já deu 25. Muito bom. Assim eu vou ter um bom estoque de linha. De qualquer forma, isso não vai me impedir de ter que fazer uma farm de aranhas no futuro. Talvez próximo. Mas dá pra gente ir pra certa folga. Pra gente ir temporariamente focando em outras paradas e mais ferro. Muito bom. Passar pra lá. Bota o bloquinho ali. Deixa eu ver. Eu vou lembrar que eu vim de lá de baixo, né? Não é possível. Botar uma taxinha ali. Pra cá eu espero que tenha mais corredores. Tem. Caramba. Esse lugar é realmente muito grande. E olha só. Aquela névoa que a chuva forte faz nesse jogo. Afeta a nossa visão até dentro das cavernas. Em todo lugar. Eles podiam ver isso, né? Pra, tipo, a gente ver a névoa só acima da comanda C100. Se eles quiserem ser um pouquinho mais preguiçosos nesse sentido. Se não, fazer de um jeito que a gente não consiga ver a névoa em todos os lugares fechados. Ou a partir de uma certa quantidade de blocos de distância da saída mais próxima. Talvez. Esse é um episódio bom pra gente ficar divagando sobre coisas aleatórias enquanto vai fazer nossa mineração, né? Deixa eu ver. Pra lá a gente já foi? Não, aqui é de onde a gente veio. Teia. Tá, beleza. Ali é onde tem o buraco de onde a gente subiu. Então vamos dar uma olhada pra cá. Tem muito caminho lá embaixo. Quando eu descer eu vou fazer a festa. Mas por enquanto ainda tem mais coisa aqui nesse altinho. Ah, não vou tampar essas águas mais não, viu? Eu tenho passos profundos aqui. Tô andando bem de boa. Deixa eu ver. Tem caverna aqui? Caverna é bom da gente achar ferro. Pra cá acabou. Pra lá. Deve acabar logo também, né? Ou não? Rapaz do céu. Isso é uma caverna grande. E a aranha ficou brava comigo. Dá licença. Obrigado. Quero esse ferro aqui. Bora ver. De repente... Nossa, é um sistema de cavernas bem... Avantajado. Acho que não vale a pena não a gente gastar o nosso tempo aqui. Sendo que tem uma mina abandonada lá embaixo. Onde a gente consegue minérios muito melhores. Principalmente diamante. Tem uma boa parte dessa mina abandonada lá nas camadas de diamante. Eu já achei um monte. Ainda consigo achar mais um monte. Porque a mina é grande. Então vamos deixar pra ver essa caverna depois. Vai. Foi de lá que eu vim. Então deixa eu ir pra cá. Aqui é outro caminho de onde eu vim também. Ué? Então tá. Pra cá ainda não explorei? Não. Olha, temos uma encruzilhada aqui. Mais ferro. Mais teia. Tem mais caminho pra lá, aparentemente. Tô indo muito bem aqui, ó. 34 teias. Uma aguinha. Tá, por esse pedaço acabou. Ok, terminamos aquele pedaço. Vamos descer aqui agora. E essa mina ainda vai se estender por um bom caminho aqui na parte de baixo. Começar pegando aquela teia. Perdi. Esse ferro veio. Deixa eu ver. Descer por aqui, talvez. Olha, eu tô achando bastante redstone aqui. Isso é muito bom. Acabou a lava. Já meti a tochinha aqui. Bastante caminhos. Inclusive ir pra lá. Ir pra lá também. Não, pra cá acabou. Olha, tem descendo aqui. Vai. Bota as tochinhas. A gente não ia se perdendo. Aqui acabou, né? Bom, gente. Eu vou seguir explorando por essas minas aqui. Quando eu achar alguma coisa mais interessante, eu volto. Opa, descobri uma coisa ali. Olha só. Caramba, mas não deu nem um minuto. Muito bom. Antes de ir pra lá, eu vou subir aqui. Eu sei que aquilo lá é um spawner de aranhas na caverna. Aranhas venenosas. E isso é um tanto perigoso. Elas estão, talvez, entre os únicos mobs capazes de matar a gente com essa armadura furbolada que nós estamos. Porque elas dão efeitos. E efeito de veneno a gente sabe que ele ignora a armadura, né? Vamos ir passando quebrando só aqui pelo meio pra gente ir mais rápido? Tem que achar onde tá esse spawner. Ué, não tá aqui. Que isso, jogo? Eu fui trollado. Sempre que aparece um monte de teia assim é porque tem spawner de aranhas na caverna. Ah, não. Agora eu quero. Ô, jogo. Tá me devendo uma danja, não viu? Deixa eu quebrar pra cá também. Opa, o laguinho de lava. Tamo na camada 10 e não na 11. Que é o nível certo pra gente achar lava sem risco. Deixa eu ver. Catei a redstone? Catei. Bora voltar, então. Bom, gente. Vou seguir explorando. Se eu achar um spawner ou diamantes ou alguma coisa interessante assim, eu volto. Opa, diamante e redstone. Muito bom, muito bom. Catei esse daqui. Bora ver. Caramba, já deu um pack de teia. Muito demais. Bora lá. Quanto diamante será que vai ter aqui? Eu aposto que vai ter só um. Porque deve ter terra em cima dele. Aí. Ô, caramba. Que isso? O jogo tá querendo me matar sufocado aqui. Deixa eu pegar essa parte. Caramba, sufocamento dá um doninho da hora também. Perdi metade da vida. Pelo menos achei ouro. Olha, essa mina tem uma parte mais aberta aqui. Interessante. Inventar encheu. Vamos guardar umas paradas aqui. Maçã dourada de repente era até interessante eu deixar na mão. Pra quando eu encontrar as aranhas da caverna, né? Provavelmente eu vou precisar. Ok, bora ver. Tem rio de lava aqui. Não vou gastar tempo quebrando lá pra procurar diamante. Porque tem uma grande chance de nem ter. Pra cá tem mais um bom caminho aqui dessa mina. Caraca. Vamos seguir no timelapse. E aí. Ae, mais diamante pra nós, finalmente. Já tava achando que essa mina aqui não ia ter mais. Bora ver. Hum, tinha mais lava aqui, a água escorreu, fez combostone. Eu queria realmente ter achado algum spawner aqui. Parece que a gente já tá terminando de explorar essa mina, eu não encontrei. Bora ver. Tampo aquilo lá. Vamos usar bedrock e dar as caras mais uma vez. Deixa eu ver. Tem fonte de lava aqui, né? Não. Estranho, o que foi que fez combostone aqui? Opa, mais taxinha. Tá. Parece que por aqui tá acabando, né? A mina, pelo menos eu acho. Bora fazer o bug aqui. Volta aqui até a metade, põe outro. Hum, pra lá tem um pedaço que eu não explorei ainda. Ó, pra lá tudo eu já fui. Lá naquela parte mais altinha também. Mas seguindo reto aqui um pouco pra esquerda, vai ter uma parte que eu ainda não explorei. Daqui a pouco eu vou pra lá. Antes disso, bora catar os minérios que a gente achou aqui. Aliás, minério não. Teias, né? Que eu deixei pra trás. Minério também. Eu vi um ferrinho lá. E tem só mais um pouquinho de coisa por aqui. Deixa eu ver. Ih, só mais um pouquinho. Caramba, tem muito ainda. Opa! Aqui é de volta naquele pedaço lá. Onde eu desci aqui. Beleza. Então estamos realmente terminando. Vamos, daqui a pouco eu vou quebrar esse tesouro de tanto pegateia aqui. Estamos conseguindo muito item bom. Diamante aqui? Não. Opa, etiqueta. Etiqueta é bom levar. Por aqui já acabou também. Será que eu encontro mais pedaço de mina nova por aqui? Pra esse sentido. Ih, caramba. Buguei em algum lugar. Ô, jogo. Espera. O que aconteceu aqui? Caraca, eu simplesmente buguei no bloco. Beleza, né? O jogo tá querendo me trollar mesmo. Bom, pra lá parece que eu não explorei também. Tem teia largada lá. Aquela restante tá debaixo da lava, então eu não vou. Todos os diamantes valiam o tempo perdido, mas isso não. Pra lá tem bastante coisa, viu? E tem uma boa quantidade de cavernas aqui no alto. Vamos seguir reto por aqui, vai. A gente vai encontrar outra caverna. E depois eu volto. Porque eu sei que tem aquele outro pedaço lá longe que é novo também. Então, pra isso daqui... Já alcanço lá? Alcanço. Opa, fiquei sem tocha. Tá. Parece que o pedaço novo de mina que tinha por aqui era realmente só isso. Pois é. Tenho madeiras pra coletar aqui. E tenho carvão pra quebrar sem toque suave. Bora. Meu amigo, que lugar bom pra ter gravel, hein? Pelo amor de Deus. Faz comigo não, jogo. Bora lá. Faz graveto com tudo que der. Substitui a picareta pela fortuna. Começa a quebrar isso daqui. Dá uma limpada nesse inventário também. Mais um. 48. Bom, com isso a gente faz exatamente 3 packs. Podemos continuar essa exploração por mais um bom tempo. Olha só o que eu achei ali. Temos uma boa quantidade de lava por esse lugar. E parece que ali vai ter algo como uma ravina subterrânea. Vou deixar pra ver aquilo depois. Terminamos por esse lado, agora a gente volta e encontra de novo aquele outro lugar onde eu tinha visto que também ia ter mais mina inexplorada pra algum dos lados. Deixa eu ver, acho que era por aqui. Posso estar bem enganado, mas bora ver. Tem que achar onde eu quebrei a parede pra ver isso. Se bem que ainda tem parte inexplorada pra cá. Tchau. 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 E aí, encontrei o lugar. Tem que ver que é uma parte uma de cima da altura. Deixa eu fazer o bug de novo. E realmente, parece que pra lá é a última parte de mina que falta pra gente ver. Ok, já estamos bem do lado. Inclusive tem essa parte baixa aqui, que é na nossa altura. E tem outra aqui no altinho também. Mas é um pedaço bem curto. Aí chegamos. Já faz um buraco ali pra lava no rio até nós. Vamos passar pra cá. E opa. Ok, paramos lá. Vamos ver o que a gente acha por aqui. Nossa, era só isso mesmo. Faturei uma teiazinha, nem minério tem. Caraca. Opa Tô cavando por alto Porque eu queria tentar achar aquela parte alta Que eu tinha visto lá Não é por aqui não Deixa eu ver, deve ser por aqui E aí jogo, por onde que era? Vai dar uma luz pra nós? Deixa eu fazer o bug aqui Aí achei, caramba Eu passei por um bloco esse pá Bom, aqui eu também não acho Que eu vou achar mais muita coisa não Só um bom punhado de teia também Opa, ouro, boa, boa Cara, no fim das contas deu um pack 58 de teia, muito bom Canteio aqui de ouro Vamos aproveitar pra subir aqui E eu acho que a nossa exploração Para essas minas abandonadas Tá finalizada Acho que a gente já terminou com tudo É, podemos ir embora agora Vamos só seguir as tochas Caraca, achei a tal da ravina subterrânea aqui Olha só pra isso Ah, eu não resisto a esses minérios Caramba, esse vídeo deve estar ficando gigante Deixa eu ver Mano do céu, isso é muito grande Gente, vou finalizar esse vídeo por aqui Acho que um lugar tão grande assim Eu deveria deixar pra ver em outro episódio Aliás, pelo fato de ter tanta lava Que provavelmente essa região inteira Vai ter uma boa quantidade de diamante Então é bem provável que eu trago meu beacon pra cá Pra fazer aquela mineração mais rápida Destruindo tudo instantaneamente Lá na camada 11 Que a gente com certeza vai conseguir muito diamante Redstone e essas paradas todas Isso talvez não aconteça imediatamente no próximo episódio Porque eu ainda tenho que reparar essas picaretas Mas em breve a gente volta aqui Caramba, esse lugar é realmente muito grande Meus amigos Acho que eu nunca vi tanta lava assim fora do Nether, viu? Vai realmente valer a pena a gente trazer o beacon pra cá Bom, esse episódio vai ficar por aqui A gente conseguiu uma quantidade muito grande De itens detonando toda aquela mina abandonada Deixa eu até botar a sugar box aqui Pra gente rever o tanto de coisa que deu 1 milhão de carvão 27 minérios de diamante Isso daqui vai no mínimo duplicar Quando a gente tirar com fortuna Mais uma boa quantidade de ouro Quase um pack De ferro Passou dos 4 packs aqui 4 packs e 8 Mais um tantinho de lápis Carvão Foi uma fartura E quase 2 packs de teia Muito bom Enfim, esse vídeo só vai ficar por aqui Se você tiver gostado Por favor lembre-se de apoiar ele com o seu like Porque isso é extremamente importante Pra história desse canal Se você ainda não for inscrito aqui Por favor se inscreva Esse me ajuda bastante Se você ativar o sino nesse canal Sempre que eu postar vídeo novo Você vai recebendo as suas notificações Aí na descrição do vídeo Tem a playlist dessa série Caso você tenha perdido algum episódio Eu tô realizando um monte de projetos da hora Principalmente o do vídeo anterior a esse Que foi aquele centro de trabalho completo Pra gente mexer com os aldeões E conseguir tudo que eles trocam nesse jogo Entre várias outras coisas interessantes Que eu sei que você vai querer ver Então Não se esqueça de conferir a nossa playlist Por hoje é isso Aliás Na descrição você também encontra a seed desse mapa Twitter do canal Discord do canal e tudo mais E por hoje é isso A gente sempre se vê no próximo vídeo E Falou Não se esqueça de ver